Música Ora boas pessoal estamos aqui para o episodio 3 parte 5 Vamos na parte 5 a ver se acabamos finalmente este episodio de Alan Wake Bem vamos ver então o que é que encontramos para aqui Ora ui coisinha boa mais uma flare A vela pistolinha tem poucas balas mas vela pistolinha Já estou meio perdido Andar aqui pela porra da mata A ver se não me borra coquinha Bem por aqui não deve ser né Até porque isto está assim ui tem uma página Por acaso desce por aqui deve Ora mais uma página do meu manuscrito Como não cair no percepicio Marotes e gates para bingates Ui a ver se não mando uma cabeçada nenhuma ali Ora Homem corre bem Queres ver tem que ir por aqui Já me estou borrado todo e ainda não aconteceu nada Puxa ok Toma Não é nada O que é que é isto? O que é que é isto? Tomem do céu O que é que toma? Estou muito agressivo neste episodio Não sei o que é que se passa com o Alan Bem está aqui uma casa abandonada E como vocês sabem neste jogo coisas abandonadas não são nada boas Ora temos que passar as ruínas da montanha O nosso objetivo Ah man eu vou ter que entrar nesta casa até se me Uou 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 faça um batista Não corto os fantasmas Está fechado Mãe do céu tonteveus Estou a fazer respirar Eu estou a fazer respirar Ora Que truma Olha é um coração Tome Tom tome Ai missile Uou Isto está muito amamado, já me está a subir pelos braços, já me estão a arrepiar todos. Que é isto? Estes caras são psicopatas. Eu não estou a pressionar disto. Não estou a vir para descender. Checkpoint, está-se bem? Checkpoint é sempre bom. Uou! O que é isto? Flares, flares dá sempre jeito. O que é aquilo? Diz-me o fogo que são balas. Balas, tão bom. Não há nada, o que é isto? Estão. Não apareceu assim do nada, é frente as minhas. Temos que ir em cima na rua. Na rua não, num telhado. Estão os caras são altos. Estão mais. Estão mais. Estão mais. Estão mais. Estão mais. Flare para cima deles? Vou manejar outro flare, man Xape para lá bichinha Não bichinha não Flores de supa casa Reloads. Ei man, não vou gastar aqui uns flash todos, mas já são esbelhotes. São do pior e o menor rebelhote. Wow, reload aqui ainda é muito bom. Toma. Mais um flare. Aí já foi. Vejo que elas não venham por trás de mim. Ó, ela veio o capsulho. Toma. Vá, contigo vai ser assim melhor. Duas balas, não acredito. Ai, acertou-me. Não acredito. E acertou-me outra vez. Uou. Ai, ai, ai. Flash. Ai. Estava tão tranquilo da vida, abelhote. Já estou quase aqui na almas. Bem, ia morrendo. É, me lixando ia. Estou aqui. Estou aqui, estou ali. Não logo vi isto era bom demais. E agora para onde eu vou? Será que consigo dar um pulo? Boa. Está tranquilo. Vamos. Já me sujei coquinha. Vamos continuar a nossa viagem. Ó como se diz em inglês, continuei de lá vai, vai-ejo. Eu consegui ver o Lago de Caldron. Eu pensei que poderia fazer o lugar onde a ilha e o cabine haviam sido. Havia uma luz perto dele. Tinha que ser um barco. Estava perto agora. Tinha que chegar lá rápido. Eu não consegui. Estava perto da ilha que ele tinha visto e que provavelmente seria um barco com aquilo. Man, eu estou a ouvir tipo vozes. Ei, eu estou a ouvir tipo vozes. Aonde, man? O que é que se passa, man? Acho que esta a falar com quem? O que é isto? O que é que ela está? Provavelmente na terra. Apenas disse que a tínhamos para fazer uma jogada de bola. Vê? Vê? Eles têm uma escrita para nós. Não sabe da nossa mulher? Onde está a minha gaja, balhote? O que? O que é isso? O que é isso? Ah, cara. O que é isto? O que é isso? O que é isso? Você vai ser a melhor para dentro da água? Afogar ou não? Eu estou à nor, abelhotes. Este jogo... Fode-me o coco todo, man. Não percebo nada disto. Ui, passamos o episódio Aí sim, malta Fim do episódio 3 Graças a Deus Vamos então para o episódio 4 Oh my Oh my Previo em Alan Wake Estou saído pela lei Sheriff, Wake está correndo Estou dando chance Você está de seriosamente me dizendo que o escritor Justo tirou os meus deputados? Um thriller que eu supostamente escrevi está acontecendo O género da história parece que está mudando Está se tornando em uma história horroa Eu disse que Alice tinha sido suicida Mas isso não foi uma mentira Nós não temos a sua esposa Nós não sabemos onde ela está O seu suicídio procurado foi assustado por as presas escutadas Antes de me atacar Temos que me acertar O que é isso? O que é isso? Bem vindos ao episódio 4 Pessoal Depois desta introdução Vira um título que é A verdade Há Hartman Eu me caí Tinha de dar-te um sedativo Não me ajudou Você passou por um período Mais ruim O que? Agora é muito importante que você esteja calmo. Não quero que você tenha outro episódio. Você é um paciente na minha clínica. Acabou-se por um tempo. O choque da morte da sua esposa Trigou-se um medo mental. Não, não, não. Estou em choque por minha mulher ter morrido. Eu não estou a perceber nada disto, pessoal. O que é isso, cara? Eu senti... gregi. O que aquilo que o Hartmann me deu dentro me deixou me mal. Eu senti como isso aconteceu para alguém mais. Alguém que eu estava assistindo na televisão. Eu não podia pensar. Não podia se concentrar. A porta estava fechada. Eu estava um prisioneiro aqui. Eu estava a dizer que me senti todo mamado. E que sou um prisioneiro aqui. Sou um prisioneiro de nada, man. Então, tomba. Boa noite, Alan. Estamos se sentindo melhor agora? Estes sentindo calmo? Sim. Eu vejo que você trouxe o seu gorila pequeno com você. Então, claro, eu estou calmo. Eu tenho um mensagem. É claro. Isso é o espírito? Você está sendo muito bravo, Alan. Eu entendo. Você está confuso. Eu estaria mais preocupado se você não fossem suficientes. Eu não te culo por isso. Pega de você. Agora, por que não virem comigo? Eu vou te reconhecer com a minha clínica e ir sobre tudo que você talvez tenha esquecido. Um pequeno passeio e algum ar fresco? Sim. Isso vai ser bem. A missão é seguir o Dr. Hartman. A maioria deles não está aqui agora. O Jack os levou para uma viagem de pesquisa. Excepto para aqueles que são particularmente vulneráveis, claro. Eu encorajo a criatividade como parte do processo de recuperação aqui em Caldron Lake Lodge. Eu especializo em treinadores. Eu acredito que você está. Esplendido, Alan. Eu, sinceramente, acredito que podemos ter esta coisa sob controle se trabalhamos juntos. Por aqui, Alan. Siga para mim. Eu já não estou a perceber um caraças, pá. Isto é elevador? Um elevador mais velho que com o caraças feito de madeira. Isto é puxado para um macaque ou o que? Para um macaque que nos ia puxar pela corda, é? Isto não se parte, de certeza, velhote? Agora, Alan. Desde a experiência passada com você, eu sei que eu preciso entrar no coração da questão, tão rápido que eu posso depois de um episódio. Então, eu só vou dizer isso. O Hardman está dizendo que estamos a dizer que estamos a dizer rápido a falar sobre a situação. Diz-nos que a nossa mulher está morta. Nós estamos numa situação muito vulnerável para conseguirmos aceitar isto. Estamos a sofrer de hallucinações. Episódios paranoicos. Tudo anda à volta dos nossos pensamentos e sonhos, em que a nossa mente é que está a construir isto. Estão a sofrer de hallucinações e as forças supernaturais de escuridão estão tentando te impedir. E o gajo basicamente está-nos a dizer aquilo que se passou. E o gajo basicamente está nos a dizer aquilo que se passou. E que este caramelo está a dar e que este caramelo está a mentir. Eu também acho que quase está a mentir. O gajo de anos foi tipo uma injeção de droga e ficámos todos mamados e começámos a alucinar cenas. O gajo faz muito mais sentido do que a conspiração supernaturais que você encontrou na sua mente. Você é um sceptico. Nós sabemos isto. Tudo é um relógio de sol. Muito louco. Muito louco. Corte-te. Vamos ter uma aqui na minha casa. Espatar-se um relógio de sol. Mas é que este relógio de sol... Falta ali duas bolinhas. Vá. O que é que é, chaval? Mostraram-me lá. Isto é alto, belhote. É muito inspirador, não é? O lago de cauldron se espalhou debaixo de nós. Eu consegui ver a Mirra Peak no outro lado do lago. Eu pensei que eu poderia fazer um lugar que está mesmo por baixo de nós. E que lá em cima é Mirra's Peak. Parece que há uma tempestade. Estou-te a seguir, belhote. Estou-te a seguir. Estou-te a seguir, belhote. Estou-te a seguir. Depois de todos os seus sonhos, isto deveria vir como um relógio enorme para você. Se não, por que é isso? Porque eu estou mentindo? Ou porque você não quer dizer que você não está bem? É muito natural para você pensar que é verdade. Eu deixei-o falar. Eu sou o cara tentando trazer a sua própria voz. As suas palavras afastam-se mal. Eu coloco as minhas mãos nas palmas das minhas mãos para ficar concentrado. Sim. O Alan diz exatamente o que me dava a pensar. Que é que o gajo fala para caraças. Que deixou-o falar. Que ele provavelmente gosta da voz dele. E que estava a espetar as unhas. O Alan as unhas nas palmas das mãos. Que é para ver se mantém acordado. Aqui está a entrada para as minhas mãos. Isso é apenas para a staff. Você foi impressionada com as minhas troféias quando você primeiro chegou aqui. Eu adoro procurar as minhas mãos. O que é que achaste que está aqui a dizer? É uma coisa maravilhosa. Estou impressionada. Estou impressionada também. Também para ti, velhote. Estou impressionada. 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 O Emerson está sentado comigo. Sim. Você gostou de me ir embora para não estar preocupado. Mas você não pode decidir o tipo de sonho que você tem. Ou quando você tem. Emerson. Ok. Desculpa. 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 Isso é o Emerson. Nós estamos realmente fazendo alguns progressos com ele. Estou impressionada. Quem trabalha em jogos de vídeo. É traseiro, claro. Mas isso envolveu alguns pequenos. Estou impressionada. Estou impressionada a minhas metodas terapêuticas. Não quer. Estou impressionada. Estou impressionada. Estão impressionada. Estão impressionada. Desculpa. As minhas roubantes estão me matando! Esses carameles não estavam no bar! E estes dois são os irmãos Anderson Eles tinham uma banda heavy metal Em 70s e 80s Estes dois carameles tiveram uma banda de heavy metal E o novo primeiro nome é para completar a imagem dos deuses viking Depois que a banda se rompe, eles morreram em um barco próximo Estes gajos estavam a dizer que eram uma banda heavy metal E que até adotaram os nomes de deuses vikinges Provavelmente o da esquerda será o Thor, não é? Com o barão na mão Oh, isso não vai fazer Estou muito desculpa de cortar isto curto Por agora Alan, o poder está acontecendo Eu melhor vou ver o que é que se passa com a luz No entanto, quando você se senta com a luz Volte para a sua sala, tenta escrever Realmente é para o melhor Estes caramelo que é que eu volto para o meu quarto para escrever O livro Sabes muito, sabes Eu gostaria de bater a sua cabeça com uma pedra Oh, ele não gosta de pesquisar os nossos segredos Mas ele não tem certeza Ele não é muito louco Estes dois balhotes 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 E o outro deve ser o Odin Com aquela pau no olho Com aquela pau no olho Isso é o mais malo que eu ouvi em um tempo Ai que dor Diga Você está tudo bem Tom? Nós o gostamos, não é? Ele tem que ir para a farm D Anderson Valhalla O nome da quinta deles é Valhalla Um curso de crash Tudo o que você precisa saber Para ter a sua cabeça Você precisa encontrar uma mensagem Aqui, sony, aqui tem algo para você Dê-me uma raça Mas eu mantivei-o seguro A minha impressão é guardar uma página no nosso livro E há Minha cabeça estava se levantando Ou, segundo a Hartmann Eu estava se sentindo para a fantasia Eu estava convencido que ele estava mentindo sobre tudo Nós estávamos convencidos Que O Dr. Hartmann Estava a mentir E que os Andersons Tinham mais lógica Que os Andersons diziam Agora vou procurar o meu quarto Deve estar para aqui Vou mandar um Se ele chava algo que te apanhar Ah, Valhalla Vais ver É da frente Valhalla Bem, enquanto não temos energia Isto não abre Este é o nosso quarto E o meu quarto A minha e as nurses O que eu estou falando é que você sabe, mas não havia uma forma de pegar minhas mãos na minha cabeça. É isso aí. O Doc me deu a olhar para o que eu estou aqui. Eu vou fazer isso, Birch. Algo está errado. Eu não sou eu. É difícil pensar. Há uma sombra dentro da minha cabeça. Eu posso apenas focar no direito. Tudo bem é um blur. Eu não tenho sido por dias, mas é sempre escuro fora. Onde é que o meu quarto? Eu a vi de novo. Ela não é humana. O que eu estou falando é que o poder está acontecendo. Talvez essa foi a razão para o generator e a luz de trabalho no balcão. O generator não havia sido ativado e não havia uma clave. Eu acho que eu tinha feito um pouco mais rápido. Eu tenho que começar a salvar a Alice. Eu tenho que me preocupar. Por que você humor a Dr. Hartman e dê-lhe a escrita? Os escritores estão na sua sala. Cá está o jogo. Eu quero agradecer a vocês. O... O que é que eu acho? Nãolearning. Não89. É. Eu sei... Eu não... O... Isso é verdade. É. Não é essa. Não preciso escrever nada assim man. Estou com um parking, sei o que é. O guarda diz que vou ficar ali calminho e que escreva o livro com calma e tranquilidade. Eu não sabia o que era o caos, mas poderia ser a minha única chance de sair daqui. Bem, ele disse basicamente que não sabe o que é que está a passar, mas que é a única chance de fugir daqui. E pronto pessoal, vou deixar então este episódio, o resto deste episódio para a próxima. Espero que tenham gostado então deste episódio número 4, primeiro capítulo do episódio número 4. Deixem os vossos comentários, sugestões, terei tanto prazer em responder. No momento eu gostozinho do costume, já sabem, gostozinho da praxe. E para quem não subscreveu, que ainda vai a tempo e subscreva, que não paga nada. Até para a semana pessoal, já sabem, próxima quarta-feira aqui. Fui! Tchau!